Hey guys, seja bem-vindo ao Justine Classroom. A primeira versão de Justine Classroom foi desenvolvida em 2018. A principal motivação para desenvolver uma ferramenta como essa naquela época é porque eu não havia encontrado nenhuma ferramenta que permitisse ministrar e gravar videoaulas de forma offline e gratuita. Então, foi assim que eu comecei a construção da minha própria ferramenta que me permitisse gravar e ministrar, gravar videoaulas e ministrar aulas de forma offline. Então, essa segunda versão de Justine Classroom, ela vem com alguns recursos novos. O principal deles é essa opção aqui de gravar vídeo. Então, essa opção de gravar vídeo me permite que eu grave a videoaula de dentro de Justine sem a necessidade de usar uma outra ferramenta. Inclusive, esse vídeo que eu estou gravando e que você está assistindo está sendo gravado através desse recurso de gravar vídeo de Justine. Então, eu vou começar a apresentação dessa segunda versão. Essa segunda versão mantém alguns recursos da primeira versão. Então, esse recurso de abrir arquivo, de fazer o zoom na página. Então, eu posso aumentar ou diminuir o zoom da página. De navegar pelas páginas. De fazer desenho à mão livre. De criar setas, linhas e linhas tracejadas. De determinar, de especificar que tamanho eu quero da linha. Se eu quero uma linha mais fina ou uma linha mais grossa. De determinar o tipo de cor que eu quero para a linha. Então, aqui eu tenho algumas cores recentes. Da mesma forma como a primeira versão, essa segunda versão mantém aquele padrão de que daqui até aqui você pode alterar as cores. Então, essa cor até essa você pode alterar. Então, eu posso ir escolhendo aqui as cores e elas vão sendo alteradas aqui. A cor preta é a única cor padrão que você não pode alterar. Então, por padrão ela não pode ser alterada. E o objetivo de ter essas cores recentes aqui. Já essas cores pré-definidas. É facilitar na hora que você estiver ministrando a aula lá. E quer mudar de cor de forma rápida. Aqui eu também tenho a questão de determinar a opacidade da cor. Em que um número 100 representa que a cor é opaca. O número 0 representa que ela é totalmente transparente. E um número entre 0 e 100 diz que essa cor vai ser translúcida. Então, essa ferramenta aqui é bem utilizada. É para ser utilizada na hora que você vai destacar algum texto. Ou destacar alguma coisa. Então, essa ferramenta é mais bem utilizada nesse momento em que você vai destacar alguma coisa. Aqui eu tenho a borracha. A borracha vem com o tamanho inicial de 3. Mas eu posso aumentar deixando a borracha um pouco maior. E aqui eu tenho a opção para limpar a página. Em que ela limpa a página atual. Então, esse último recurso que é o de gravar vídeo. Foi o que eu ouvia falado logo no início. Em que ele permite que você grave a sua videoaula de forma sem precisar de uma outra ferramenta. A partir de dentro de Justine Classroom. Que é o que está sendo feito agora. Esse vídeo, mais uma vez, está sendo gravado com esse recurso. Certo? Então, vamos começar aqui já a demonstração de Justine. Então, eu tenho aqui. Vou abrir aqui o caderno do terceiro ano. Que foi o caderno enviado pelo Estado. Essa é a versão digital do caderno enviado pelo Estado em sua versão impressa. Então, essa versão digital. O Estado enviou para os alunos uma versão impressa desse caderno. E esse é o caderno do terceiro ano. Vamos aqui. Antes de ir para alguma página, eu vou mexer aqui no Zoom. Então, aqui serve para aumentar ou diminuir. Então, eu posso aumentar ou diminuir o Zoom aqui. E aqui eu posso refinar. Então, aqui, por exemplo, eu vou refinando. Deixando ele um pouco mais próximo do que eu quero. Que é a largura da página. Pronto. Então, vamos começar aqui. Eu vou usar o navegador de página. E vou para a página 2. Que é a página que tem a atividade que eu quero trabalhar. Então, ele diz o seguinte. Essa primeira parte, ele vai tratar de análise combinatória. Então, eu vou escolher uma cor aqui. Eu vou escolher a cor azul. Vou usar aqui. Apresentar o destaque. Eu vou aumentar um pouco a cor da liquida. A espessura da linha. Vou colocar aqui a opacidade para 31. E eu vou marcar o desenho em linha contínua. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer um destaque apenas para ilustrar. Como é que funciona essa questão que eu havia falado de opacidade da linha. Certo? Que é aqui. Espessura da linha. E a linha reta. Então, aqui, por exemplo, ele fala de tricidades. Então, eu vou marcar aqui. Vou tracejar isso aqui. Quer dizer, eu vou marcar essa linha aqui. Tracejar não. Eu vou marcar continuamente. Então, ela vai marcar aqui. Pronto. Marquei essa questão aqui. Eu vou agora para o desenho mão livre. E vamos lá para a questão. Ele diz o seguinte. Lê com atenção as questões abaixo. E resolva-se. Ele diz que tem três cidades. A, B e C. São ligadas pelas estradas 1, 2, 3, P e Q. E ele diz para que você leia com atenção as questões. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte. Observe que as cidades A e B são ligadas pelas estradas 1, 2, 3. É o que está vendo aqui. Certo? A e B são ligadas por 1, 2, 3. E as cidades B e C é ligada por P e Q. Ele pergunta. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C? Então, ele diz o seguinte. Eu tenho que ir da cidade A até a cidade C. Opa! Deixa eu diminuir. O traço ficou gigantesco. Ficou enorme. Deixa eu voltar aqui de novo para o traço 17. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou ilustrar também. Aproveitar para mostrar a ferramenta Justine. O Ctrl Z e o Ctrl Y. Que é o desfazer e refazer. Algo que não tinha na primeira versão. Na primeira versão de Justine, eu só tinha apenas desfazer. Agora, eu posso desfazer. Certo? E eu posso refazer com... Se eu vou desfazer essa primeira parte. E vou marcar aqui agora. A linha que eu quero que está com o tamanho correto. Deixa eu só fazer uma outra coisa. Mexer na opacidade. Você percebe que, ó. Quando eu ver, parece que tem um efeito lá na frente de nuvem. Que você consegue ver mais ou menos, ó. Isso é por causa da opacidade. Eu vou colocar a opacidade em 100. E agora, a gente vai poder desenvolver da forma correta. Opa! Deixa eu fazer isso aqui. Vou fazer uma linha um pouco melhor. Pronto. Perceba, então, que para ir de A até C, eu tenho que passar por B. E as estradas são 1, 2, 3, de A para B. E tem que ir de B para C. E ele fala o seguinte. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C. Então, isso eu tenho de A para B, eu tenho 3 formas. Vou marcar aqui. Vezes de B para C, eu tenho 2 formas. Então, para ir de A até C, eu tenho que passar por B. Então, eu tenho 6 formas diferentes. Já a letra B diz o seguinte. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar à cidade A passando pela cidade B. Então, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte. Eu vou de A até C. Eu vou de A até C. Só que tem um detalhe. Para ir de A até C, eu tenho que passar por B. Não tem jeito. Não tem uma estrada direta de A até C. Eu tenho que passar por B. E para voltar, a mesma coisa. Eu tenho que passar por B aqui. Não tem jeito. Eu tenho que passar por B. Para ir de A para C, eu tenho que passar por B. E de C para A, eu também tenho que passar por B. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte. Então, para ir, eu tenho 3 estradas. Para ir de A para B, eu tenho 3 estradas. E de B para C, eu tenho 2. Combinando esses resultados, a gente já viu na questão A aqui, que é 6. Mas, para voltar, eu tenho 2 e eu tenho 3, né? Porque de C para B é 2 e de B para A é 3. Então, eu tenho 3. Essa combinação também vai ser igual a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Vou combinar esses dois resultados. Então, vai ficar 6 vezes 6. E isso vai ser igual a 36. Então, eu tenho 36 formas diferentes de ir de A para C e voltar de C para A. Já aqui, na letra C, ele diz o seguinte. De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar para a cidade A sem repetir a estrada? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte. Eu tenho que ir da cidade A para a cidade C e eu tenho que voltar da cidade C para a cidade A sem repetir a estrada. Então, se eu for da cidade A para a cidade B e vou usar a estrada 1 e vou da cidade B para a cidade C e uso a cidade P para voltar para B, de C para B, eu não posso usar P. De B, voltar de B para A, eu não posso usar a estrada 1. Por quê? Porque ele diz a restrição que para voltar eu não posso usar a mesma estrada. Então, nesse caso, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai fazer o seguinte. Para ir de A para C, eu vou ter que passar por B. Então, para ir a vida. Então, se eu vou daqui para cá, eu tenho 3. Daqui para cá, eu tenho 2. Combinando 3 vezes 2, isso vai ser igual a 6. Para voltar. Para voltar, eu não posso usar, se eu usei a letra P, por exemplo, eu não posso mais usar. Então, eu vou ter apenas uma opção. Então, aqui vai ser 1. De B para A, se eu usei a estrada 1 para ir, para voltar, eu não posso usar a estrada 1 também. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2. Então, eu tenho 2 estradas aqui que eu posso usar. Então, aqui vai ser 1 vezes 2. E 1. Deixa eu só apagar aqui e aproveitar para usar essa borracha. Eu acabei colocando 2 igualdades aqui. E agora, vamos, então, aqui é 6. E aqui, 1 vezes 2 é 2. Fazendo essas combinações, 6 vezes 2 é 12. Então, eu tenho 12 formas diferentes de ir da cidade A para a cidade C, voltando da cidade C para a cidade A, sem repetir a estrada. Bem, então, essa foi a atividade 1 do caderno de exercício que foi entregue durante essa pandemia e quarentena, entregue para os alunos do Estado de São Paulo em sua versão impressa. Então, os alunos recebem uma versão impressa desse documento. Eu tenho utilizado a versão digital para facilitar e tenho utilizado também essa ferramenta Justine, que é, que facilita na hora de ministrar uma aula, seja ela em tempo real, seja ela gravada. Esse vídeo teve apenas o objetivo de mostrar essa segunda versão de Justine Classroom, sendo que essa é uma ferramenta que eu já uso em minhas aulas, seja ela em tempo real, seja ela gravada. Bem, então, por hoje a gente fica por aqui.